Parrete pra você que irá lá atrás, ó, pra você não cair. Ó que coisa, já dá pra fazer um dinheirinho lá. Dá pra você fazer um dinheirinho nas marinas, vou começar a oferecer seus serviços. Ó, aqui. Primeiro dia saindo com o nosso barco, beluga, tripulante sempre ajudando, firme e forte. Variação de maré. Um metro e meio agora. Ai, moleque! Onde você tá? Explica aí, telespectadores. Estou de bote em La Rochelle. Agora a gente tem um barco e botinha nos piques que a gente vai visitar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cada uma que a gente inventa Oi? Cada uma que a gente inventa Vira a nossa outra hora Nos quedamos Você ficou maravilhoso Mas não é que o Ivan Largo o vale A caminho do porto Ainda faltam umas 50 milhas Velejando pra fora Depois a gente vai pra dentro Surpar pra entrar no porto Não Vira 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 Estamos chegando nas Tanárias E olha ela aí Olha o percurso que a gente fez Vira de Portugal Quatro dias Bom dia Olha lá Onze nós de vento real Quatro, cinco de vento aparente Quase nada Chegando nas Ilhas Canárias Passamos por Lezarote Estamos chegando em Gran Canaria O Gui está dormindo Não dá pra ver direito que está escuro Você está no cinema Eu estou no meu cinema Assistindo Moonrise Kingdom Dei um pause aqui Estava da hora Eita, Ravista Chegamos nas Canárias Pira, você está feliz? Você está muito feliz que você chegou em terra? Você já sente o cheiro? Nossa Acho que ela está ansiosa para descer do bar Acho que ela está ansiosa para descer do bar Eita, Ravista Eita, Ravista Eita, Ravista Eita, Ravista Quando você assada ok? Eita, Rav Isso Tchau, tchau.